Olá, você sabe por que o flamingo é rosa ou avermelhado? Essa cor linda tem um motivo específico. O flamingo vive em águas salinas e alcalinas, capazes de cristalizar, ficar como pedra, qualquer ser vivo que caia lá. Porém, os flamingos conseguem até beber dessa água. Esse local favorece, porque com tantas dificuldades, não tem predadores. A pele é grossa e resistente ao meio alcalino. Para se alimentar, tem basicamente algas ricas em carotenoides e crustáceos. Essas moléculas se depositam embaixo da pele, junto com a gordura, que ajuda as penas a crescerem. Assim, o carotenoide vai junto com a gordura e faz com que o corpo tenha coloração avermelhada ou alaranjada, dependendo da espécie. O flamingo nasce cinza ou esbranquiçado e, com o tempo, após muita alimentação, ele vai adquirindo a cor característica. Quando o flamingo vive em outros lugares, menos extremos ou em cativeiros, eles ficam brancos. Alguns cativeiros dão alimentação especial, rica em carotenoides, para que atinjam a coloração rosa. Então, a cor não é genética e somente consequência da dieta alimentar. A cor rosa também protege de predadores, que não são atraídos por essa cor diferente. O flamingo pode atingir 1,5m de altura. A fêmea é menor que o macho. A coloração geralmente varia entre avermelhado e rosa. No Brasil, é encontrado com frequência no estado do Amapá. São vistos com frequência se equilibrando em uma perna só. Isso é para não esfriar o corpo completamente, já que ficam muito em lugares aquáticos. Como casal, se acasalam e ficam juntos por toda a vida. É monogâmico e o macho ajuda no período de incubação dos ovos e nos primeiros cuidados com os filhinhos. Estudos com fósseis indicam que os flamingos existem há 7 milhões de anos. Após o nascimento, os filhotes são cuidados pelos pais por aproximadamente 100 dias. Depois, ficam independentes. Eles vivem aproximadamente 40 anos. São aves migratórias, podendo voar cerca de 500 km por dia, para se alimentar e buscando local para construir o ninho. Vivem em grandes colônias. A migração ocorre do norte do continente americano e Antilhas até o Amapá, no Brasil, onde se reproduz. Porém, há registros da ave na Bahia, no Ceará, Pará, Sergipe e também no sudeste do país. O flamingo é também considerado símbolo para a fidelidade e bons relacionamentos. Sendo assim, o seu arquétipo é utilizado por muitas pessoas com essa finalidade. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Gratidão por assistir. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto